Fala galera, beleza? Bem-vindos ao desafio do Artkit. Os Artkits que usamos foram o 1bit Pack e o 1bit Platform Pack, do Kenny. Os participantes do desafio foram Gabriel Querelli, do canal Desenvolvendo Jogos, Crang, do canal Crang Game Dev, Clécio, do canal Clécio Espíndola Game Dev, André, do canal André LA, Torny Duck, do canal Torny Duck, e eu. As regras do desafio são Os participantes tiveram 24 horas não consecutivas para trabalhar no projeto. Só é permitido usar imagens do Artkit. Essas imagens podem ser pintadas, cortadas, rotacionadas e redimensionadas. É permitido usar sons e fontes grátis. É permitido usar pós-processamento e visual effects, como shaders e partículas. Bora começar! E aí galera, beleza? Eu sou o Gabriel Querelli, do canal Desenvolvendo Jogos, Onde publico cursos e tutoriais gratuitos de Game Dev. E de vez em quando, alguns Dev Vlogs. E logo de cara, fiquei bem animado em participar da Gen. E, quando viu o seu tema, fiquei mais animado ainda, Pois eu adorei a ideia de ver o que as outras pessoas fariam com os mesmos gráficos, né? Pois isso te permite ver pra que lado leva a criatividade de cada um. Uma coisa muito da hora. E no caso, eu decidi que faria um jogo com duas perspectivas. Estilo Paper Mario de Nintendo Wii. Então, a ideia era criar um jogo 2D e 3D ao mesmo tempo. Mas, como o tempo era meio curto, né? Eu acabei optando por criar um jogo side-scroller e top-down ao mesmo tempo. Desse jeito, a ideia de duas perspectivas permanecia, mas sem estourar o prazo de 24 horas. Então, nós teríamos um jogo que era mais ou menos igual ao Mario Bros. E mais ou menos igual ao The Legend of Zelda. Eu acho que deu pra pegar uma ideia, né? E o que mais deu trabalho, sem sombra de dúvidas, Foi ajustar a câmera e criar a sua transição para que o jogo mudasse de visão Sem deixar tudo feio. Porque eu temi bastante que na troca de transição de uma câmera pra outra Os gráficos ficassem meio bugados em tal Mas, graças a Deus, ficou tudo certinho. E tendo feito isso, eu comecei a trabalhar nas fases, nos ataques e papapá E nessas fases, né? Alguns objetos inimigos seriam do mundo 2D e outros do mundo 3D. Então, dependendo de qual perspectiva que você está usando, você pode ter desafios diferentes. E no final, eu inserei uma luta com um chefão e uma fase troll. Onde, se você entra pela porta errada, pode acabar voltando pro início do jogo. Que maravilha! E foi assim que eu fiz, entre dois mundos, uma aventura de PB Com o personagem principal se chamando PB Já que os gráficos do jogo são em preto e branco. É isso aí, super original. Então, muito obrigado e espero que vocês estejam se divertindo com essa Jane. Então, vamos ver Eita Tá Eita, parece que o nosso querido PB está cansado demais pra pular Que tal mudar o ponto de vista? Aperte V no teclado Uh Rapaz, o que é isso? Aperte V no teclado Que transição da hora E aí, aqui vira um top down Meu, muito legal É um top down com plataforma que não pula, né Meu, muito bonitinho, da hora Interessante Então, o jogo, ele basicamente roda Né Ele usa meio que a mesma temática, assim De você ter Essa Esse corredor Horizontal Mas com a mudança de perspectiva Você tem basicamente dois mundos paralelos rodando aqui no jogo Ah Ok Na verdade, uma visão de cima pra baixo Eu posso andar Pra cima e pra baixo também Justo Olha ali a chefão Ai meu Deus Olha, mais um padrão de movimento Difícil fazer chefão em game jam Game jam curto ainda Da hora Parabéns, você resgatou a princesa do reino PB Tá faltou um botãozinho aqui pra deixar o personagem dançando junto com ela Meu, muito bom Irado o jogo, a mecânica Ah, ok Acabou Muito bom jogo Ah Legal Muito legal essa ideia de mudar A perspectiva do jogo E de usar, de fato, duas perspectivas diferentes Uma lateral e a outra, né De cima É... Demorei um pouquinho Pra pegar, mas É... Faz todo sentido É... Legal que o art kit aí Permite, né Essa... É... Essa troca de perspectiva Então, show Muito bom O jogo Oi, eu sou o Kran E seja bem-vindo a esse pequeno trecho de vídeo Onde eu vou lhe mostrar um pouco sobre meu projeto Bem, como você já deve saber Todos nós recebemos uma pack de assets E devemos fazer um jogo com ela No entanto É... Pixel art não é bem meu forte Então, meio sem ideia Abri uma live Onde o chat me ajudou E um salve especial aqui para o Samir e o Caio Que com certeza ajudaram bastante nessa parte aqui Olhando esses bichinhos aqui Por algum motivo pareciam ele estar dançando Então, por que não fazer um jogo de ritmo? Desses que você aperta o botão no tempo certo Enquanto ganha alguns pontos ou coisa do tipo Então comecei a colocar a mão na massa E assim eu fui Primeiramente começando pelo level E depois pelo player No primeiro dia Já tínhamos o básico da interação pronto No segundo dia Trabalhei na IA O bichinho que fica do lado Dando seus passos de dança Um garoto é incrível É incrível mesmo E fui implementando o jogo A cada dia durante os 5 dias da semana Colocando armadilhas Que esmagam o player Um contador de hits E por fim Um especial A cada X hits ganhados Claro que para um jogo de ritmo É totalmente necessário ter músicas Então um velho amigo Conhecido para aqueles que já viram Conteúdo no meu canal O Gabriel Como sempre Vem salvar minha pele E deixando o seu tompero É claro Em meus jogos E assim ele fez Criando 3 músicas para esse jogo Inclusive essa aqui Ficou braba demais Bem Com tudo feito no jogo Chegamos a esse resultado Por fim Foi uma grande honra Ter sido convidado Para participar desse desafio Com outros desenvolvedores Com tamanha competência E criatividade Obrigado por ter me acompanhado Até aqui E claro Se puder Passa no meu canal E fica de olho lá Logo mais farei um vídeo Detalhando mais Sobre minha experiência lá Próximo take 1-Bit Dance Foi desenvolvido pelo canal Crane Game Dev Se eu não me engano É este o nome Acertei É Crane E não Cranber Cranber é o personagem Do Seinfeld Então vamos lá Que eu vi um vídeo Desse jogo aqui Mas eu ainda não joguei Mas acho que é bem da hora Porque é um joguinho De dança Galera Estilo Guitar Hero Eu adoro Guitar Hero Joguei muito Quando eu era criança Só a gente é um personagem Verdinho E conforme as setinhas Vão Ai meu Deus Descendo A gente tem que ir Apertando elas Para dançar Galera Legal Tipo Ele tá usando as setas Para criar o Um joguinho de ritmo Isso é bem legal Muito bom Vamos para o próximo nível Então Vocês veem né Como Eita 3 Mesmo sendo Os mesmos gráficos Muda demais De desenvolvedor Para desenvolvedor Ah cara Meu Deus Ai meu Deus E aí Será que a pontuação Deles é triplicada Não sei Não sei mas Tô Curtindo Rolê Cara O lance do Pra cima e pra baixo Ser no mesmo lugar Confunde bastante Tem que prestar Bastante atenção Joguei muito Joguei muito Guitar Hero Na vida E no controle Então eu tô acostumada A apertar as técnicas Certo Certo Da hora 3 2 3 Agora Nossa Esse é errado É isso Bem Interessante Nunca que eu ia pensar Em um jogo de ritmo Olhando pro Artkit Isso é bem original Também Bem legal mesmo É A arte Tá bem Aplicada E tal Pô Tá bem legal Tá realmente bem legal Fala pessoal Sou o Clássico E como muitos de vocês sabem Nós participamos de um desafio Bem legal Para criar um jogo Em 48 horas Na verdade Dos dias 3 Ao dia 19 Nós poderíamos usar Horas intermitentes Para que totalizasse No máximo 48 horas E o grande desafio Era que a gente não poderia usar Um kit diferente Dos que foram fornecidos No sorteio E aí nós tínhamos o kit De 1-bit Plataforma Que é esse monocromático Aqui do Kenny Ou esse é outra versão Colorida Nada além disso Poderia ser usado A não ser Recursos A própria engine E aqui no caso Nós fomos para a engine favorita Que a gente usa Que é a Godot E lá a gente podia usar partícula Podia usar efeitos visuais E outras coisas assim Então lá a gente foi desenvolver isso Foi pensado inicialmente mesmo Era ser um wave shooter Em que a gente controlava Esse personagem Que ao meu ver Parece um besouro Por isso o nome Beero E ele estaria atirando Para lá e para cá Defendendo-se Sobrevendo dos ataques Dos mobs Que viriam aleatoriamente No entanto Quando a gente abriu a live Para fazer o desenvolvimento Foi muito legal Inclusive a experiência O chat sugeriu Que a gente mudasse O escopo Visto que Esse tiro Que a gente estava colocando Que mais parece Um esmeralda Poderia ser uma bomba Eu sei Não parece uma bomba também Mas Da forma como ele era dropado Ficava bem interessante Então a gente mudou o escopo E converteu isso Para algo parecido Com o Bomberman E que seria Bomber Beetle Mas ainda não estava Com cara de bomba Eu sei O escopo também Não estava bem interessante Então durante a live A gente mudou E chegou na seguinte ideia Que tal criar um jogo De puzzle Em que a gente tem Que coletar tudo Evitando os mobs Esses inimigos Que vão protegendo Toda a dungeon Coletar tudo isso Pegar uma chave E então abrir a porta Interessante Então era hora De pôr a mão na massa Lá na engine A gente fez toda a programação Do layout Através do tilemap Como vocês estão vendo A gente também fez A programação O código através GDScript Adicionando o player Adicionando a funcionalidade De movimentação Bem básico isso E depois fazendo os desafios Ficarem mais interessantes Quando o mob matava o player O player matava o mob E vice-versa Mas tinha uma coisa Que estava incomodando um pouco Principalmente a minha esposa Que foi uma grande colaboradora O fato de poder matar O inimigo E deixar o jogo bem fácil Então nós mudamos isso E em vez de matar Apenas atordoávamos Usando uma espécie de stun Mas todo jogo Precisa também de música É claro Além dos desafios visuais E aí pra música A minha filha me ajudou Ela tinha composto uma música Ela deixou aqui A música de fundo Ficou bem bacana E os sons A gente pegou Os sons bem básicos De jogos retros Para dar aquela atmosfera Dos anos 80 Bem legal Que eu acho que combinou Com o estilo de arte também E assim surgiu Beetle Wars Esse jogo que vocês estão vendo aqui Que a gente conseguiu desenvolver Para desafio E eu acho que ficou muito bacana E eu espero que vocês gostem também E eu já vi aqui Que está Escrita em japonês Do título Eu achei bem criativo Então Bora lá Cara Isso aqui é indiferente Eu não tinha nem imaginado Que seria algo assim Coleta aqui Coleta aqui Essa parte aqui é difícil Galera Vamos lá Caramba Tinha como Ai Muito difícil Eu gosto desses joguinhos Com movimentação Por tile Assim Tá bem legal Leve o design Esse aqui não vai ter jeito Vai ter que congelar Congela Meu Deus Tá Nossa Aqui tá difícil Bom Eu acho que eu zerei o jogo Eu coloquei tantas gemas Então Considero um sucesso E curti bastante Ficou bem criativo Assim bem simples E parabéns pelo jogo Parabéns Será que eu consegui? Será que agora eu consegui? Acabei Finalmente Consegui 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 Ai meu Deus Consegui finalmente Ai 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 gente Beta Wars Então né É Bom jogo Eu acho que ele É ótimo Pra fazer speedrun Por exemplo Eu consigo Que assim Eu joguei Bastante Pra conseguir passar Desse final Enquanto eu Refazia as fases Pra conseguir passar Eu notei que Tem técnicas De speedrun Nesse jogo E Bom uso Dos assets Tem os inimigos Tem o Personagenzinho Que ele tem a animação Aplicada A porta A porta Ela vai abrindo Em vários Frames Além desse desafio Final Então Realmente Bem Legal o jogo Olá Eu sou o André E como sabem No dia 12 de agosto Foi sorteado O One Beach Pack Do Kini Como um kit de arte Para a criação dos jogos Durante o desafio Entretanto eu fiquei sem ideias A princípio E só comecei a trabalhar De fato no jogo Quando eu lembrei De uma das mecânicas Do jogo Manifold Garden Ele é um quebra-cabeça Em que Dentre muitas outras coisas Que ele faz Permite você mudar A direção da gravidade E da perspectiva Interagir com Uma das paredes Ao pensar nisso Eu decidi Que seria a base Para o meu jogo Só que no caso Aplicar isso em 2D Utilizando a arte Que foi sorteada A princípio Eu pensei em girar o mundo Como no caso Do Manifold Garden Entretanto quando eu planejava Eu notei que talvez Fosse mais fácil Só girar o personagem mesmo Além de que eu também Lembrei que em outros jogos Isso de girar o mundo Às vezes me causava Uma certa tontura E náusea Então com o desenho Do jogo em mente Comecei a trabalhar Criou projetos de estrutura Implementei a criação da janela E comecei a programar o personagem Começando pelo mais básico Seria a movimentação Incluindo também a gravidade E depois a rotação Da gravidade O controle se dava pelas setas E era na perspectiva do personagem Ou seja Se a gravidade estivesse Para a direita Então a seta da esquerda Iria para baixo Na nossa perspectiva Obviamente isso ficou Bem confuso E como a proposta não é ser Como um jogo do estilo Do Manifoldi Como o Coop E o Getting Over It Eu decidi que os controles Seriam no nosso ponto de vista mesmo Então Se a gravidade está para a direita Para ir para baixo Você usa a seta de baixo mesmo Apesar que eu mudei De setas para o formato WSD para o movimento Porque ficaria mais fácil De utilizar o Q e o E Para a rotação Da gravidade Para conseguir fazer isso Entretanto foi bem difícil Eu tive que encontrar Uma forma de definir a velocidade Apenas no eixo de movimento Que poderia ser tanto horizontal Quanto vertical A qualquer momento Mas felizmente Eu encontrei uma forma matemática Para representar isso E no fim Deu tudo certo Como podem ver Até o momento Os chãos eram imaginários Então eu comecei a implementar As superfícies da colisão de fato Além da resposta da colisão em si Isso Não é tão fácil de fazer Mas felizmente Eu já tinha feito isso antes Então eu só adaptei O código que eu já tinha No outro projeto E apliquei no jogo Com a colisão implementada E a mecânica funcionando Era hora de aplicar a arte Afinal de contas Porque até aqui Os jogos são vários Quadrinhos de dígios mexendo E não só isso Como a própria fase Era feita com programação E não de forma mais visual E prática O que seria horrível Para criar as fases Então para resolver isso Utilizei um editor de fase Chamado LDTK Criado por um outro Exemplo do índio Chamado Jim Knight Que é bem prático E fácil de utilizar Sendo assim Eu só precisava alimentar O estado do jogo Com os dados salvos No LDTK Durante a inicialização do jogo Nisso eu comecei a criar as fases Tentando as problemas Mecânicas do jogo Só que nesse ponto Eu já estava ficando Com pouco tempo Sobrando para o projeto Então eu decidi começar Já a compilar para a web Entretanto Eu tive um grande imprevisto Que me pegou muito de surpresa Mas eu só consegui entregar No dia seguinte do prazo Porque quando eu escrevi isso No Mastodon Recebi uma sugestão Do Walter Que me ajudou bastante A contornar o problema Então obrigado Walter E com isso Apesar dos imprevistos Ficou Acho que bem legal O jogo E eu estou bem satisfeito Com ele Foi uma experiência Muito legal Poder criar esse jogo Durante o desafio Então é isso Aproveitem o jogo Omnifall Aqui na página do it Está falando Que move com WSD Espaço abre porta QR Rotate Gravity Ah, da hora Tá bom Espaço Tá Aqui Vira para cá Ixi Mandou já o esquema Puta que Controle difícil Aqui Quando vira É O WS Que Move para os lados Tem que ter Uma Coordenação Motora Ah, ele pula Beleza Pula 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 Caramba Eu sempre erro O lado Aí foi Ah, soque demais Galera Então vocês estão vendo A gente muda a gravidade Para ir parando Isso aqui é uma mecânica Genial Vamos lá Passar para cá Agora Agora passar para cá Agora Ai meu Deus Calma, não Quase como se eu tivesse Quase como se eu tivesse Foi Yes Ficou demais Cara Muito bom Esse jogo Eu curti muito Ficou muito bonitinha Essa arte Tipo Você não fez a arte Mas Ficou muito bonitinha O jeito que você usou ela E a mecânica Também Nossa Ficou perfeita Ficou perfeita Parabéns mesmo No domingo de manhã Dia 13 Eu entrei no link Que o Andev mandou E baixei os assets Para dar uma olhada No material Que eu teria de usar Pelos próximos 7 dias O pacote Eu tinha duas partes Uma colorida E uma em preto e branco Passei rapidamente Pelos sprites Para ver se Algo me chamava a atenção E acabei me esbarrando Com esses carrinhos aqui Foi então Que eu tive a ideia De fazer um jogo Onde seu objetivo Seria dirigir um carro E levá-lo até um certo lugar Cometendo o menor número De infrações possíveis Uma ideia simples Mas que daria Para ser feita em 24 horas Para ver se a ideia Teria mesmo mérito Procurei por outros objetos Que poderiam ser Utilizados no jogo Nesse momento Encontrei alguns sprites Do que eu acreditava Ser um ventilador E verifiquei Que daria para usar ele Como volante E marcha do carro Satisfeito com minha proposta Abri o Unity Arrumei o local de trabalho Esperei fundo E liguei o timer Para 24 horas A primeira coisa que fiz Foi implementar A movimentação básica Do carro Depois adicionei Mais três sprites Para o carro E fiz com que este Mudasse de imagem Conforme a direção Em que estava seguido Ou após Adicionei a chave do carro E um screen shake Para dar mais ênfase A ignição Estava muito chato Ter dirigir uma imagem Em preto e branco Então fui perguntar Para o pessoal do grupo Se tudo bem Se eu pintasse os sprites E eles disseram que sim Então sucesso Mudei as cores do veículo E já adicionei Um sistema de marcha Depois disso Fui atrás de alguns efeitos sonoros Para dar mais vida ao jogo Entrei no Free Sound Baixei alguns áudios Editei na Audacity Adicionei ao jogo E esse foi o resultado Eu estava bem satisfeito Com como o projeto Estava ficando até então Tinha até adicionado Uma feature Onde o carro morreria Se as marchas Não fossem usadas corretamente Depois disso Foi só uma questão Adicionar mais detalhes ao jogo Coloquei uns carros Pistas diferentes Uma buzina Vacas E por aí vai A única coisa que faltava Era fazer o final para o jogo O único problema É que tinha apenas Duas horas restantes E eu ainda tinha de testar Corrigir bugs E enviar o projeto Então essa última parte Foi meio que na correria mesmo Mas felizmente Eu consegui publicar o jogo Ele não é perfeito Tem alguns bugs Mas eu gostei bastante Do resultado Meu De cara já Diferentão Será que isso aqui é botão? Um Dois Três R Mouse Opa Que legal Ligar o carro Ah Agora entendi É uma chave E o chaveirinho de pato Tá Dá ré aqui Ai Ai meu Deus Que legal Como é que vira Meu Deus Que jogo Minado Eu tô Mato Isso Tá Calma Ai meu Deus Será que Isso aqui é pra dar marcha ré Meu Deus Calma lá Calma lá Eu não sei como é que se dirige Cara Eu provavelmente não vou conseguir jogar isso aqui Mas eu achei da hora Então vamos pra primeira marcha Ah é a primeira que vai Certo Então o jogo se chama droga Estou atrasado Acho que a gente tá atrasado pro trabalho Caramba meu Que que é isso Vamos lá Vamos lá Mas tá legal cara O jogo é divertido Criativo pra caramba Meteu o pau aqui agora Eita Eita Vai vamos aí Vamos embora Entendi O que tem que fazer aqui Ai caraca Que Que genial Ai Caraca Que jogo genial Ai não Eita 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 Ai Ai será que é por isso que eu não tirei carta 20 minutos mano Terminei Mano Muito bom Da hora Dá um certo estresse Dá um certo estresse jogar Dá um certo estresse jogar ele Mas é da hora velho Muito criativo Muito criativo mesmo Como muitos dos assets me lembraram RPGs raiz Eu resolvi brincar com isso A ideia do jogo é ele parecer muito um RPG de matar monstrim e subir de nível Mas não ser Eu mostro pra vocês mais pra frente Comecei montando um cenário básico Fazendo o player andar e interagir com portas Coloquei colisão em tudo Fiz a câmera seguir o player Então comecei a deixar a movimentação do player mais agradável Fiz uma animação bem básica de idol Fiz uma pra ele andando E adicionei umas partículas pra movimentação Pra dar mais vida pro jogo Feito isso Criei o primeiro diálogo Como o intuito é fazer com que o player pense inicialmente que ele tá num RPG normal O primeiro diálogo já é direto ao ponto Um cara chamado Wizard Depois mais pra frente eu mudei o nome dele pra Magro Porque o jogo tá todo em português Ele te chama assim que o jogo começa E te entrega a sua primeira missão Derrotar o açougueiro Antes de fazer a parte do açougueiro Pra deixar ainda mais com cara de RPG Adicionei um baú no quarto do player Onde ele precisa pegar os equipamentos dele antes de sair Preenchi a casa com mais coisas Coloquei umas tochas balançando e iluminando o jogo E terminei a missão do açougueiro Então quando o player chega no açougueiro pra enfrentar ele Você bate nele e rola um diálogo do açougueiro resmungando Ele manda você vazar dali antes que ele acabe com você Então o player diz que precisa voltar pro Magro pra contar o que rolou Nessa volta você descobre que não passa de uma brincadeira entre a molecada Se você ler a placa do lado de fora da casa Você descobre que é uma república de nerds E você é um moleque novo E você precisa completar umas missões antes de poder entrar na sala do videogame Depois da primeira missão pronta Defini que teriam mais duas missões Uma que você precisa pegar ossos no cemitério E outra que precisa levar uma galinha pro Magro No desafio da galinha eu fiz ela correr do player E coloquei uns cavalos e umas vacas pra atrapalhar Adicionei umas casas, um caminho, várias decorações e cerquei a cidade Coloquei uma música e sound effects E é isso Esse é o A Iniciação Invocado, mano Uma musiquinha de fundo, cara Um dev é foda, mano Ei novato, tenho sua primeira missão Encontre o sugueiro e me traga a cabeça dele É que da hora Então vamos conversar aqui com o Magro O que você está esperando? Encontre o sugueiro e me traga a cabeça dele É pra já, senhor Olha, a gente tem umas outras salinhas aqui Olha, tem efeito de iluminação A vela ilumina a parede Ah, que da hora Aqui é Midianza, vizinha da semana Da hora Carne de primeira Com o melhor preço da região Supostamente Aqui está o açougueiro, né? Aí Quero entrar na sala do videogame, pô Cara, está muito bonitinho, velho Muito bonitinho mesmo Ah, galinha Chega aí, galinha Agora quero ver o Magro Não me deixar entrar na sala do videogame Ah, meu Deus Galinha Volta Ah, meu Deus Galinha Beleza Consegui Ah, agora quero ver o Magro Não me deixar entrar na sala do videogame Deu um trabalhinho Mas conseguimos E tem umas vaquinhas aqui Super show de bola Aqui é a sala do videogame Chegamos Vamos interagir aqui com o joguinho Parabéns, você conseguiu passar Pela iniciação da Sigma Rapa Delta E é isso aí, galera Esse aqui é o jogo da iniciação Achei muito bonitinho Obrigado a todos os participantes Os links para os canais de todos eles Estão aqui na descrição Deem uma conferida Se vocês quiserem apoiar o canal Eu tenho um bullet hell chamado Dug's Nightmare na Steam E tenho também um puzzle game Chamado Ink and Think Também na Steam Além disso Eu tenho uma campanha no Apoia-se Onde você pode apoiar o canal E ganhar recompensas O link disso tudo Está aqui na descrição E é isso, galera Obrigado por assistirem Espero que tenham gostado E até a próxima